Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre uma alternativa de investimento imobiliário, neste caso em crowdfunding, uma empresa portuguesa chamada Querido Investir numa Casa. O percam já a seguir. Como sabem, eu tenho feito já alguns investimentos em crowdfunding imobiliário ao longo destes últimos anos e a verdade é que, tendo em conta a recente pandemia, estou a tentar arranjar alternativas de investimento atuais que sejam mais seguras e com certeza eu tenha a possibilidade de acompanhar mais de perto. Isto, por exemplo, no mercado nacional, no mercado português. Daí, começar a tentar reestruturar a minha carteira de investimento para uma empresa de crowdfunding portuguesa chamada Querido Investir numa Casa. Na descrição do vídeo vou encontrar o site para poderem aceder à plataforma. Antes de explicar um pouco sobre a Querido Investir numa Casa, eu vou dizer o porquê que eu acabo por ter sempre um pouco de investimento em crowdfunding imobiliário. Antes de mais, crowdfunding imobiliário é o financiamento coletivo, isto é, nós temos então a possibilidade de colocar o nosso dinheiro. Uma empresa vai gerir, digamos, os investimentos que vão ser feitos e depois é-nos feito o pagamento de juros e mais tarde o capital no final do projeto ter acontecido. Antes disso, na minha estratégia de investimento eu considero que devo ter uma carteira bem diversificada e por isso, para ter maior segurança, eu opto de não ter o meu dinheiro todo num só tipo de instrumentos financeiros ou similares. Assim, diversificando, vou também distribuindo o risco. E a verdade é que várias pessoas bem-sucedidas continuam a investir no imobiliário e o imobiliário continua a trazer boas rentabilidades. Por que não? Nós também não estamos expostos a essas possíveis boas rentabilidades. Obviamente que se investirmos num imobiliário de uma forma tradicional, nós vamos estar a necessitar de muito capital, inclusive, por vezes, créditos, para podermos adquirir os imóveis e por isso temos que ponderar se é um bom investimento ou não. De qualquer das formas, nós podemos também investir em imobiliário através do crowdfunding, o que significa que vai haver um financiamento coletivo, onde vai ser então reunido o investimento de várias pessoas, adquirido o imóvel e depois, de acordo com o negócio, vai ser devolvido em juros e depois, no final do empréstimo, o capital será retornado aos investidores. E com isso, nós vamos ter aqui então a possibilidade de ganhar, com uma boa rentabilidade e tendo até, no caso da CRI de investir numa casa, comissões zero, o que significa que não temos que pagar nada, a simplesmente vamos ter o retorno sobre o nosso capital. No caso da CRI de investir numa casa, nós temos aqui também algumas garantias que me deixam muito mais confortável face a outras empresas. Neste caso, a primeira hipoteca sobre o imóvel, o que significa que a empresa vai ficar com o ativo se houver um incumprimento por parte da pessoa que pediu o financiamento. Isto, normalmente, é uma garantia que os bancos têm. E para além disso, ainda existe outro rácio que também devemos contemplar neste tipo de investimentos imobiliários, que é o Loan to Value. Basicamente, a sigla é LTV e significa aquele dinheiro que os bancos normalmente nos emprestam para adquirirmos a casa. E, normalmente, como eles emprestam os 80% ou 100% do valor da casa, é esse o risco que eles ficam a correr. No caso da CRI de investir numa casa, eles emprestam, neste caso, normalmente até 65% do valor, tendo assim uma menor exposição ao risco e fazendo com que o investimento na ótica de quem está a emprestar dinheiro seja mais seguro. Este Loan to Value é o rácio de financiamento versus o valor da avaliação do imóvel. E é com isso que também vai garantir um pouco mais a segurança necessária para quem é investidor e não está a pedir o empréstimo, e sim a emprestar. No caso da CRI de investir numa casa, a empresa é administrada por pessoas com bastante experiência e que, neste caso, analisam-se sempre muito bem, de uma forma extensa, o negócio a ser posto, então, como investimento na plataforma. Isto porquê? Porque mais vale ter um bom negócio com uma gestão mais detalhada do que estar a ter uma grande oferta ou um leque enorme e não ter uma maior gestão sobre o assunto. E, por isso, a tendência aqui é ter realmente poucos investimentos, mas que esses investimentos sejam bons. E é isso que a CRI de investir numa casa procura, realmente, a ter aqui boas ofertas para os seus investidores. Por fim, esta empresa ainda é regulada pela CMVM, a Autoridade em Portugal, para que seja possível ter toda a certificação possível. E, por isso, decidi então deixar aqui esta alternativa para que seja possível começarem a pensar em empresas portuguesas que nos possam garantir uma forma de investimento em imobiliário em Portugal. E a verdade é que, assim que for possível, irei analisar, então, futuros negócios para investir. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho